São mais corações feridos e vidas vazias A criança que em Belém nasceu É hoje em seu coração nascer E promete sua vida mudar E os seus dias encher com mansão Faça um lugar, deixo nascer em você Jesus é a fonte da vida E o que oferece vida eterna Presentes e festas são só Um momento e passam A felicidade real tem no seu coração Se deixa Jesus e morar em você vai ser fácil Viver de uma forma que nunca pensou ser possível A criança que em Belém nasceu É hoje em seu coração nascer E promete sua vida mudar E os seus dias encher com mansão Faça um lugar, deixo nascer em você Jesus é a fonte da vida E hoje oferece vida eterna Jesus é o aniversariante Mas o presente É pra você Jesus é o aniversariante Ele é o aniversariante E hoje em seu coração nascer E a fonte da vida Deus é o aniversariante E hoje em seu coração E hoje em seu coração Obrigada.